Gente, eu só começo o vídeo se acertar uma coisa daquela escada ali. Vai ter que ser assim. Só se acertar. Ó. O final é o de mãe. Mentira, é o de. Eu tive a mente. Acertei os dois. Pronto. Bora. Gente, hoje eu tô... Como a amarelinha dos profetas, né, pai? Agora vai, ó. 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 Como é o meu canal, eu posso roubar. Tô doido. Ó, gente, dá aqui, ó. Acertei. 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 Ô, gente. Não tô aguentando muito, não. Já gravei um vídeo pra escola, não aguento mais. Me desculpa. Pronto? Ó, olha aqui. Pronto. Pronto. Os dois aí. Olha aqui, hein. Sou mestre. Pronto. 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 Errou? Errou? Joga o chinelo. E é daqui, é do início, é tu, ó. É do início. Vai de cima do início. É mais fácil. Aí. Quatro, vai do início. É do início, é do início. Ó. Agora, qual? Esse? É, sim. Não, eu acertei não, né? Não é seis. Você vai jogar aqui, ó. É que eu achei que ele tava lá na frente. Não, eu acertei não. Não, eu acertei 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 não, eu acerte Tá bom? Não Ainda falta o teste Foi Agora no céu, vai O céu tem que sair de novo Vai lá perto, mais perto aí Do início É que eu quero ter que acertar O céu Como esse bando? Arthur, tá gravando, Arthur Eu sei Aí Tchau